Cá pra nós tem famoso que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que nada mais justo do que comprar o quê? Comprar uma ilha, né? Parece absurdo, ó, mas não é não. Hoje eu vou te contar quem são as celebridades que tem uma terrinha nada básica pra chamar de sua. Pois bem, meu povo maravilhoso, quando a gente acha que já viu de tudo, chega a TV Fujiko pra contar pra vocês quem são os famosos que tem tanta grana que além de mansões milionárias, tem também uma ilha particular. Eu sei, super surreal, fora da nossa realidade, mas é a verdade. E pra abrir nosso top 5 dos nossos famosos com Minha Casa Minha Ilha, temos ele, dono dos nossos corações desde Titanic lá em 97, Leonardo DiCaprio. O galã é maravilhoso, talentoso, super envolvido em causas ambientais, inclusive recentemente doou 5 milhões de dólares, ou seja, 20 milhões de reais pra ajudar a salvar a Amazônia e também é dono de uma ilha só dele. Com um patrimônio estimado em quase um bilhão de reais, em 2005 o ator se tornou proprietário da Black Door Kaie em Belize, que é uma área voltada pro Mar do Caribe. Com 420.873 metros quadrados, Leo desembolsou 2 milhões de dólares na área, algo aí em torno de 8 milhões de reais, e transformou o espaço em um resort ecológico, super nature friendly, com tudo sustentável, um verdadeiro paraíso. Quando Leonardo resolveu comprar o lugar, a ilha estava sofrendo um processo intenso de desmatamento e pesca predatória, ou seja, a compra foi uma forma até de restaurar e salvar a ilha mesmo. O hotel conta com vários bangalôs, uma vista paradisíaca ao acordar, e demorou mais de 10 anos para ser construído, ou seja, 10 anos para tirar ali, para tirar o matinho, para colocar todos os bangalôs no lugar, deixar tudo bem confortável para os hóspedes. Agora ele está prontíssimo para receber todos os visitantes, ele é lindo, sustentável, como eu falei para vocês, e de um bom gosto, impecável. De um astro de Hollywood para outro, em nosso segundo lugar está Nicolas Cage. Vencedor de um Oscar e um Globo de Ouro, o ator é conhecido no mundo dos famosos por ser um comprador de coisas meio bizarras, como casas mal-assombradas, animais exóticos, crocodilos, e claro, ele resolveu, por que não, investir em uma ilhazinha. Lá em 2006, Nicolas se tornou o dono da ilha Leaf Cay, localizada nas Bahamas. Para isso, Kate, que um dia já foi considerado o ator mais bem pago de Hollywood, desembolsou 3 milhões de dólares, ou seja, 12 milhões de reais. Professor Aloprado, o tira da pesada, sabe de quem eu estou falando? Hum, ele mesmo, Eddie Murphy. Murphy, que é muitíssimo conhecido por vocês, pelos filmes de comédia que ele sempre protagonizou, e também por fazer aqueles filmes que a gente ama ver na sessão da tarde. Ele tem um patrimônio ali, ó, sensacional, avaliado em 85 milhões de dólares, algo em torno de 340 milhões de reais. Diante disso, vamos gastar dinheiro com uma ilha? Bora! Em 2007, o ator pagou 15 milhões de dólares, ou seja, 60 milhões de reais pela ilha Rooster Cay, também nas Bahamas, assim como a do Nicolas Cage, que eu acabei de citar pra vocês. Mas a ilha é muito mais bem localizada, afinal, o preço é muito mais salgadinho do que a do Nicolas, que o Nicolas Cage não me ouça. E, pelo visto, Bahamas é o lugar, é o point, é o rolê certo, é o lugar preferido da celebridade, já que temos mais gente comprando ilha por lá. No nosso quarto lugar, Jay-Z e Beyoncé. O casal mais bem-sucedido do showbiz tem um pedaço de terra nas Bahamas e pagou um valor bem tranquilinho, se comparado aos outros valores que eu já contei pra vocês. Eles desembolsaram 3 milhões de dólares, o que sai aí em torno de 12 milhões de reais. O que é uma ilha pra quem já presenteou o maridão com um jatinho particular de 160 milhões de reais no Dia dos Pais, não é mesmo? Quem pode, pode. E o casal tem uma ilha pra chamar de sua mesmo. Pra encerrar nossa lista, vamos falar de Kim Kardashian, uma mãe que pensa, ó, lá na frente, precursora, pensando no futuro dos filhos. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a bonita comprou uma ilha pensando na filha Northwest. Em 2014, ela decidiu que a primogênita deveria ter uma terra particular pra usufruir lá na frente daqui a alguns anos e comprou a Turtle Island, localizada na Austrália. Custando 5 milhões de dólares, ou seja, 20 milhões de reais, o negócio foi bom. Já que, além da terrinha, veio também uma casa com 3 quartos e toda a área ali, ó, construidinha, pra você poder relaxar. Tudo ali embutido no valor. Ou seja, a ilha, a casa, tudo certo. Eu ia adorar ter uma ilha pra chamar de minha. Imagina acordar, fazer umas fotinhos pro Instagram. Um bom dia, Brasil. Boa tarde, Bahamas. Vocês iam comprar uma ilha se tivessem essa grana toda? Conta aqui nos comentários pra gente que a gente quer saber. Já curte, já compartilha. Fica com a gente que todo dia tem vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.